e aí galerinha mais um videozão no canal top hoje chegou esses dois guincho foguete aqui para gente consertar guincho foguete e talha elétrica é assim como chama eles aqui eu já abri aqui a chave deles que a chave liga e desliga que faz ele subir e descer deu um curte dentro dessa chave que colou as placas eu tive que abrir limpar porque derreteu dentro uma parte de plástico deu para recuperar está tudo funcionando vou acabar de fechar aqui mostrar para vocês ver aí não esquece de estar deixando aquele joinha galera para fortalecer o canal isso ajuda muito ao youtube recomendar nossos vídeos que é outra partezinha que fecha aqui a tampa do dos botõezinhos e aqui é o outro galera esse já está pronto todos os dois com o mesmo problema às vezes é curto que dá galera acontece aí cola as placas dentro derrete alguma coisa que eles são de cobre vai ter que dar uma limpeza raspar lixar entendeu para eles voltar a funcionar aí galera cortezinho que dá o curto que deu foi aqui galera ó eu já dei a limpada já tô limpando vou lavar agora com gasolina e aí fica colado ele só funciona para baixo e aí tá outra parte e vou terminar de dar limpada aí limpar geral lavar e vou montar aí para vocês ver ele funcionando geralmente isso é queda de energia que dá e dá curto nessa chavezinha é normal acontecer isso galera eu vou fechar e testar para vocês vamos lá marcelo puxa e aí galera o marcelo tá ali puxando ali o o cabo tá subindo olha no guichão não descendo tá subindo galera é isso aí galerinha os Os dois testados aí Funcionando perfeitamente E valeu galera, até o próximo vídeo